Olha o swing da pesada Eu vou comprar cavalo, vou correr maquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asmalto, por as pedra de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no seito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no seito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Bora meu parceiro Renato Oliveira Sete e quatro, para a onda Bora todo mundo, bora rocha aí, rocha aí Olha o swing, olha o swing da pesada Só na pesada, só na pesada Eu estivo de vida, vou voltar completamente Eu vou morar no seito, numa casa com alpendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, para achar nada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a moto, entrei com a turma do chapéu Eu vou morar no seito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no seito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do nordeste Só na pesada, só na pesada Bora vaqueirão do Pernambuco Me chama na pesada, vai meu parceiro e ator